Olá meninas, Luciana Ribeiro trazendo mais um vídeo lindo pra vocês de inspirações para looks maravilhosos e modelos de saias maravilhosas aí compostos de cores e estampas lindas vestido aí pela modelo Paula Santana são peças de arrasar que vai trazer uma inspiração pra você montar looks com peças que você já tem aí no seu guarda-roupa são peças que você pode ornamentar tanto com uma peça jeans, com uma camisa mais social ou fazer um compor dele todo social ou dele todo esporte são um vídeo que os modelos estão mais lindos que o outro, é isso mesmo, são peças extraordinárias e se você ainda não é inscrito neste canal e ama ver esse tipo de conteúdo, ama estar bem atualizado na moda evangélica eu convido você, se inscreva neste canal, ative o sino pra ficar por dentro de todos os lançamentos tá meninas, na descrição desse vídeo tem um link que vai te mandar direto pro nosso whatsapp os modelos que nós temos à venda, nós vamos estar mandando pra vocês, atualizando deixe aí nos comentários de que cidade você está falando, o teu nome que nos próximos vídeos nós estaremos dando um abraço, um alô pra todas as meninas meninas, esses modelos estão maravilhosos, lindos mesmo e eu estou aqui de braços abertos pra te esperar pra você fazer parte da nossa família então se inscreva neste canal, ative o sino e fique por dentro de todas as novidades da moda evangélica olha cada composição maravilhosa de estampas e blusas menina tecidos, tanto os tecidos crepe como o tecido bengalini faz uma composição maravilhosa você não pode deixar de fazer essas composições aí com peças que você já tem no teu guarda-roupa renovar é os teus looks um abraço pra você e até o próximo vídeo um abraço